A prisão de Paulo e a segunda prisão de Paulo, bem possivelmente é o momento em que Paulo com Tito planta algumas igrejas na ilha de Creta e ele deixa Tito lá para completar a obra e esse completar a obra envolvia em constituir presbíteros em cada cidade. A ilha tinha algumas vilas, existiam igrejas nas vilas e a missão de Tito era constituir liderança, constituir líderes cristãos nessas comunidades. É interessante, a nossa igreja fala muito de plantação de igrejas e é importante uma igreja que fala de plantação de igrejas e que sustenta a plantação de igrejas, entenda sobre plantação de igrejas. A nossa igreja sempre recebe muito a visita de plantadores e pastores nesse período do ano de férias ou alguns pastores e plantadores na segunda-feira fazem uso das nossas pregações aqui para se reciclarem. Então todo mundo pode aprender uma coisa muito importante com isso. Todo plantador de igreja como Tito e Paulo tem dois grandes desafios. O primeiro grande desafio é anunciar o evangelho com integridade e relevância. Anunciar o evangelho sem mudar uma vírgula do que a Bíblia apresenta, sendo íntegro, mas ao mesmo tempo conectado com a cultura, entendendo a cultura, fazendo com que homens e mulheres daquela cultura compreendam o evangelho e se rendam ao evangelho e se tornem então discípulos de Jesus. O segundo desafio é a consolidação da comunidade com a formação de líderes. Daqueles que ouviram o evangelho, compreenderam o evangelho, se renderam ao evangelho, se tornaram discípulos de Jesus, agora o plantador, pastor, precisa incentivar esses homens a crescerem em maturidade, assumirem a liderança como cristãos das suas famílias, suas esposas, seus filhos, suas comunidades e consequentemente serem reconhecidos pela igreja como um líder que tem as características da maturidade. Agora, é muito importante que a gente, uma igreja plantadora de igrejas, perceba que na primeira fase de plantação, a saúde de uma comunidade local e o sucesso, a expansão de uma comunidade local depende grandemente do plantador. Porque o plantador, naquele primeiro momento, toma as decisões sozinho, então ele tem que tomar as decisões certas, ele precisa fazer as coisas certas, na hora certa, da forma certa. Então, o crescimento de uma comunidade local e a saúde de uma comunidade local num primeiro momento depende grandemente, grandemente do plantador. Então, quando Paulo e Tito passam por Creta, num primeiro momento, aquelas comunidades de Creta dependiam grandemente das qualidades de Paulo e de Tito, a competência e estratégia deles como plantadores. Só que, aí vem o problema. Estabelecida a base na comunidade e quando se institui líderes, o plantador não mais vai tomar as decisões sozinhas. Ele vai passar a discutir as decisões com os presbíteros, com os diáconos. A comunidade cresceu e o plantador pastor não pode estar em todos os lugares. Então, existem coisas que os diáconos estão fazendo, existem coisas que os presbíteros estão fazendo. E aí, o que acontece nessa comunidade, é que na sua segunda fase, a saúde e a expansão de uma comunidade local depende grandemente da maturidade e compromisso dos seus presbíteros diáconos. Se os presbíteros e diáconos não tiverem suficiente maturidade e compromisso com a obra, a igreja começa a sofrer, a igreja começa a se tornar enferma, a igreja morre, porque as decisões não são mais tomadas por uma pessoa, as decisões são tomadas pelos líderes daquela comunidade local. Não é mais uma questão de um líder estar em todos os lugares, é uma questão de vários líderes estarem em vários lugares com uma única visão. Porque se cada líder está em cada lugar com a sua própria visão, quem sofre é a comunidade, quem se torna enferma é a comunidade, e quem morre é a igreja. Quando presbíteros e diáconos são escolhidos numa comunidade cristã, e eles entendem que agora, eles estão no núcleo da decisão para defender o que eles pensam, a igreja começou a morrer. A igreja começou a morrer. Quando presbíteros e diáconos são escolhidos por uma comunidade, e eles chegam no núcleo da decisão, e eles pensam que eles foram escolhidos para representar um grupo de pessoas na igreja, eles estão redondamente enganados, equivocados, longe da Bíblia. Porque presbíteros e diáconos numa comunidade local, não são escolhidos para representar pessoas, nem para representar o próprio pensamento deles. presbíteros e diáconos são escolhidos numa comunidade local, para representar o que Deus quer para uma comunidade local. Eles precisam se juntar com outros presbíteros, diáconos e pastores, dobrar o joelho, jejuar, orar, ir buscar, e se curvar diante da visão que Deus tem dado a uma comunidade local. Por isso, igrejas às vezes nem nascem, porque o plantador não teve competência e estratégia. Mas às vezes igrejas nascem, e quando a liderança é instituída, ela para de crescer, ela começa a adoecer, e algumas morrem. Por quê? Porque os presbíteros e diáconos não tiveram maturidade e compromisso. Percebe a importância de uma igreja local, na medida em que cresce, ter, não uma pessoa, um pastor, mas vários pastores, vários presbíteros, vários diáconos, altamente comprometidos, com a mesma visão?